Acredito que eu vou falar com vocês sobre um assunto que é muito legal Eu tô adorando falar sobre isso Só que é mais específico para as noivinhas de plantão Como que tá sendo a organização do meu casamento? Bom Eu noivei em 2010 Quando eu fiz exatamente 4 anos de namoro A gente resolveu noivar Todo meu noivado Foi totalmente programado em um ano Ou seja, quando eu fiz 3 anos de namoro com o Daniel A gente combinou de fazer um noivado E foi tudo organizado em um ano E saiu do jeito que as fotos estarão no blog Eu acho que eu ainda consigo mostrar pra vocês um porta-retrato do noivado Aqui, meninas Esse aqui foi o meu noivado Essa aqui é a minha família Tirando esse daqui Que não existe mais Essa foi o meu noivado O meu noivado foi organizado em um ano As cores que eu defini no noivado com o Daniel Pra quem sabe, meu nome é Daniel As cores que eu defini com ele no noivado A gente falou que já seria do casamento Pra que a gente não tivesse grandes transtornos com cores Então, nosso casamento vai ser vermelho e branco E quando a gente noivou de novo em 2010 Em 2012 a gente começou a ver com calma as coisas do casamento Nós vimos o nosso salão em outubro de 2012 A gente já achou o salão O salão foi uma mega coincidência Onde a gente achou Um salão do jeito que a gente queria Tudo bonitinho Porque a nossa cerimônia vai ser no salão Tudo no salão E é super, super acessível pra gente, obviamente E a gente começou a pagar no início do ano Ou seja A primeira coisa A primeira dica que eu dou Tudo bem, eu não sou mais experta em casamento, gente Porque eu tô levando muito na cara de casamento Por quê? Porque eu sempre vi Eu sou muito fã de Discovery Home Health, gente Então vocês vão ver sempre eu falando disso Eu vejo Operação Casamento Noiva Neurótica Esses programas assim Desde que eu noivei Eu sempre comecei a ver E eu achava um absurdo Um programa chamado Noiva Neurótica E a noiva ser neurótica daquele jeito Mas, gente, existe Eu sou neurótica Sabe que eu sou muito calma pra ser uma neurótica Mas realmente eu tô sendo neurótica Porque eu só penso nisso E tipo assim, pra mim tá sendo um ano maravilhoso Eu tô pensando no meu casamento Eu faço as coisas Vejo no meu casamento Eu não posso ver nada que eu vejo no meu casamento Ou então eu vejo alguma coisa Já penso na minha casa É um móvel É um fufruzinho Nossa, minha casa vai ficar linda com isso Então tá sendo uma experiência muito legal E muito diferente do que eu tô acostumada Até que vai ser meu casamento Vou sair de casa Vou largar minha mãe Vou largar todo mundo Eu vou largar minha família Minha família que foi sempre o meu... 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 Ah, sim, entendeu? Pra eu criar a minha própria família Então, tipo, super legal Enfim Então eu comecei a fazer a organização do casamento em janeiro Em janeiro eu já tinha definido o salão de festas Eu já comecei a pagar o salão de festas Sendo que eu escolhi a data do meu casamento junto com o meu noivo Em outubro do ano passado A gente foi no salão, escolheu a data Tô direitinho em outubro Começamos a pagar agora No início do ano Para que? No ano que vem No nosso casamento O meu casamento vai ser em agosto do ano que vem, tá, gente? E não pensem que tá longe Porque já tô muito perto Tá voando Já estamos em outubro Eu já tô... Meu Deus do céu Eu queria resolver tudo pra dezembro Já tô vendo que não vai dar certo É... Então eu já fechei A primeira coisa que eu fiz Foi fechar o salão de festa Por quê? Salão de festas é muito difícil de fechar Mesmo Você tem que ter... Tipo, você tem que ser uma das primeiras Pra que não tenha problema Bom, fechei o salão de festas E aí começou a rolar O Daniel, ele fez o convite do casamento Ou seja Menos um problema de gastos Porque Quando você faz o convite Quando você não sabe fazer Então você não tem conhecimento Você vai nessas lojas de convite Que é realmente Infelizmente eu não posso mentir É caro Eu fui pesquisar na época Os convites Eles tinham saído Do jeito que eu queria Eles saiam em torno De 400, 500 reais Uma quantidade Aqui eu não vou falar pra vocês Por enquanto a quantidade de convidados Tá, gente? Ó É... Enfim É... O Daniel fez o convite E a gente já vai levar pra gráfica Diretamente Que eu acredito Eu que vai ser mais barato E... Fora isso A gente deixou passar Deixou passar E em... Maio Foi em maio No dia das mães Em maio É... O Tijuca Tênis Clube Eles fizeram um evento de noivas Que eu recebi por e-mail Né? Porque eu comecei a me cadastrar Nesses sites de noiva Pra ver as coisas Né? Comecei a me interessar Pra essas coisas E eu fui num... Eu fui num... Num evento de noiva no Tijuca Que o ingresso era um quilo de alimento Que foi esse... Esse evento aqui Eu tenho nenhuma revista lá Eu vou até mostrar pra vocês Casar RJ Essa revista Eu ganhei lá Casar RJ Eu ganhei essa revista lá no evento E eu adorei Porque aqui tem vários negócios de noiva Negócio de buffet Dia da noiva De alugar vestido E eu assisti um... Um desfile Muito legal Achei lindo o desfile Muito interessante O primeiro desfile de noiva Que eu vejo Eu fiquei toda emocionada, né? Altas fotos E aí eu vi que o... Conheci o Ponte das Noivas O Ponte das Noivas Ele é na Tijuca, gente Tá? É esse daqui Ponte das Noivas Tá? Esse é o telefone deles Ele fica na Avenida Maracanã Então pra quem quiser Vai casar E mora aqui perto Eu super recomendo Porque o atendimento lá é maravilhoso Muito bom E eu vi... Fui lá, conversei com eles Nesses eventos você fica sabendo de Bem casado Convite Buffet Bolo Nossa, tinha de tudo, gente Mas eu gostei muito Desse salão Eu tinha falado pra eles no mesmo dia Que eu tinha gostado De um vestido Que eu já tinha na minha cabeça Como que ia ser Nunca acredito É muito raro, gente Realmente Eu tenho que falar uma coisa pra vocês Realmente Tudo que você planeja Que vai ser seu vestido de casamento Quando você começa a experimentar Ele muda totalmente Ele muda totalmente Porque eu fui Com a ideia de um vestido E meu vestido é totalmente diferente E eu só experimentei ele uma vez Enfim Então a segunda coisa Que eu já me organizei Foi o meu vestido de casamento Eu aluguei o meu vestido Em maio Eu fechei o contrato em maio E foi no dia Que eu vesti No outro vídeo eu falei Do emagrecimento Que eu vesti No couro É esse vestido Porque eu aluguei ele aqui E eu já fechei o vestido Também fiz o parcelamento dele Ou seja, gente Eu decidi Graças à ajuda da minha mãezona Da minha sogra maravilhosa Eu estou fazendo tudo com calma Pra não ter problemas E nem despesas Depois do casamento Porque pelo que eu sei Eu não tenho muito conhecimento Mas eu acredito Que você levar Já a dívida De um casamento Pra sua vida conjugal Assim que você casa Não vai dar certo Tente fazer tudo com calma Faça tudo planejado Pra dar tudo certo Tudo que eu estou fazendo É... Isso é só uma dica, tá, gente? Eu não estou impondo nada Eu estou falando do jeito Que eu decidi fazer Que eu acho que está dando super certo Tudo que eu estou fazendo Está sendo tudo planejado Pra quê? Pra que no dia do meu casamento Eu saia de lá falando assim Nossa, eu não estou devendo Absolutamente nada E casamento, gente É gasto Gasta muito Então, junta um dinheiro Abra um... Sei lá Uma poupança Um título de capitalização Começa a juntar pouquinho Pouquinho, pouquinho Pouquinho Porque vai pintar um monte de coisa Então a segunda coisa que eu fechei Foi o... O... Ah Meu vestido Desculpa Terceira coisa que eu fechei Fotógrafo E filmagem As coisas mais importantes Eu fechei, gente Fotógrafo e filmagem E por fim Uma cerimonialista Por que que eu escolho Uma cerimonialista? Que por mais Que eu esteja Eu quero muito participar de tudo Muito Eu estou sendo uma noiva Acho que muito chata até Porque eu estou querendo Ver absolutamente tudo Todo dia, gente Eu chego essa hora em casa Isso é um dos motivos também Que eu não tenho gravado vídeo Não era só por causa do curso É porque eu estou vendo Muitas coisas de casamento Eu estou ligando Todo dia Para a minha cerimonialista E todo dia eu ligo para o salão Eu estou ligando Para ver de anda noiva É N coisas Que você tem que ter Uma... Uma... Uma agenda Então a primeira coisa De planejamento Que você tem que ter, gente É uma agenda Esse daqui É um fichário Eu fiz um fichário Não foi nenhuma Eu fiz um fichário, ó E cada coisa que está aqui É do casamento Essa primeira página É tudo que você está fazendo Com relação a sua casa de festa A segunda Tudo do meu vestido Terceira Cerimonialista Fotógrafo Dia da noiva Então tudo que eu estou fazendo Eu estou deixando aqui Todas as ideias que eu tenho Tudo que eu tenho Eu estou deixando aqui Tudo Para que eu não tenha O descontrole Automaticamente Eu estou... Ao contrário Eu estou tendo absolutamente Todo o controle financeiro Do casamento Para que não haja Nenhum tipo de Escapulida Digamos assim Do tipo Poxa, eu comprei Um enfeite Para o casamento E eu não anotei Anota Porque isso tudo É custo E para que você não saia No prejuízo depois Porque tem que ser tudo Calculado dentro Do seu orçamento Então Eu decidi o fotógrafo O fotógrafo A minha sogra já conhecia Porque as amigas dela Já tinham Tirado foto com eles Ele é uma opção maravilhosa Ele mostrou o álbum Escolhi o álbum Ele vai fazer o making of Então eu já fechei com ele Então eu já fechei com ele também Fechei Convite Já falei Estou procurando já O bem casado Por que eu já estou procurando O bem casado Gente? Você tem que separar O seu dia Então eu já estou Ficando bem casado Porque Dia da noiva Dia da noiva Eu vou sábado Eu estou gravando Esse vídeo Hoje é quinta Eu vou sábado Lá Ver o dia da noiva Para fechar meu pacote Se der Gente Eu não sei se eu vou conseguir Tirar foto Mas se der Eu vou tirar Ou então vou postar Alguma coisa No blog Tá bom? Então vocês acessem O site Acessem Deem uma olhadinha lá Mas tipo É Desde Tem uma coisa também Que eu sempre quis falar Para vocês Desde a época do noivado Quando eu noivei Eu comecei a comprar Revista E revista Olha só gente Eu tenho muita revista E a revista eu ganhei Eu trouxe só algumas Porque eu tenho Tanta revista Mas tanta de noiva Aqui a revista Aqui ó Tudo isso de revista Eu comecei a comprar Igual uma desesperada Um monte de revista Um monte É muito legal você ter Porque dali Você não tira ideia Só de vestido Você tira de buquê Você tira de coroa Você tira De bem casado O jeito que você quer O embrulho Como que você quer Entendeu? Então É todo um processo Vai ter Tem o que ainda? Aluguel do carro Você tem que ajudar Por exemplo gente Tem as madrinhas Que por exemplo Tem o processo Da escolha das madrinhas Que você tem que escolher Se você vai determinar Alguma cor para elas Como eu fiz Eu determinei As cores Para as minhas madrinhas Não escolhi Não escolhi a cor De cada uma Eu selecionei Uma sequência de cores E cada uma escolheu A cor que melhor favoreceu O que deu um pouquinho De estresse Mas a gente abafa o caso Né? Porque Eu sou a noiva Eu quis daquela cor E vai ser daquela cor E Definei essas cores Teve Mas o que gente? Deixa eu lembrar Tem o aluguel do carro Tem as lembrancinhas Que você tem que ver Gente Para mim a lembrancinha Está sendo a pior coisa De tudo Porque eu não consigo Ter ideia De absolutamente nada Quem tiver ideia Eu falar isso De lembrancinha Bota aqui embaixo Para mim Por favor Que eu perdi uma ideia Tem também Lembrancinha Aí tem a lembrancinha Dos padrinhos Tem o topo do bolo Que o noivo Resolveu dar uma pirada No cabeção E resolveu inventar Um topo aí Que não está dando muito certo Mas vai dar Porque eu quero que seja Desse jeito E aí você já vê Os detalhes do casamento Que é a música A música que você vai entrar A música que o noivo vai entrar Se você vai ter florista Quais são as damas Os páginas Então É muita coisa para organizar Eu não sei Como que as pessoas Que resolvem casar Tipo em um, dois meses Conseguem Eu estou organizando Desde outubro do ano passado Gente Esse mês Faz um ano Que eu estou organizando Meu casamento Que eu estou empenhada Mesmo Vai fazer dez meses Eu estou jureta já Vocês tinham que ter Ciência Do que é um expo noiva Na sua vida Eu fui gente Eu fiquei agoniada É muita gente Quanta noiva Eu nunca vi tanta noiva Gente Eu vou contar um episódio Para vocês Eu fiz dois experimentos De vestido O primeiro vestido Que eu experimentei O primeiro do primeiro do primeiro Eu nem sei se eu tenho aqui A foto Eu acho que não tem Mas enfim O primeiro vestido Que eu tinha escolhido Quando eu fui na expo noiva A primeira coisa Que eu perguntei Para eles É se eles tinham Aquele vestido E eles tinham O vestido Aí eu fiquei super feliz E resolvi botar O vestido E aí eu falei Assim É esse vestido Eu quero ele Fiquei tão feliz Mas tão feliz Com o vestido Que eu Lindamente Ele caiu Igual uma luva A gente Obviamente Como eu estava mais gorda Não Fechou Mesma situação do outro Porém Ele ficou tão lindo Tão lindo Tão espetacular Tão maravilhoso Do que eu Só experimentei aquele E fui Pro Camarim Que fala Aquele espacinho Que a gente troca de roupa Com cortina Gente De repente Quando eu tinha tirado A roupa Que eu já estava assim Veio Uma noiva E abriu A minha cortina Chorando Mas chorando E falou assim É Quantas vezes Você já experimentou Um vestido E eu estou assim Uma Eu já experimentei um lote Eu não escolhi nenhum Desesperada Desesperada Mesmo Tem noção disso Gente Uma pessoa desesperada Vai e abre Igual uma louca Maluca O seu A sua cortina E você está lá assim Então tipo O Expo Noiva É muito doido Vai no Expo Noiva Com o tempo Gente E tem mais O Expo Noiva É muito legal Mas é para você pesquisar Tem gente lá Que mete a mão Tem gente lá Que mete a mão Tá gente Porque eu estou tentando Fazer um casamento Eu estou querendo fazer Muito Mas muito mesmo Um casamento Meu telefone É o UOL Eu não vou atender Tá gente Eu estou querendo Fazer um casamento Que Que Não saia tão caro Não saia fora do orçamento Então nunca Me desculpe Quem tem esse dinheiro Né Mas eu não dou Cinco mil no vestido Para usar numa noite Quem tem E quem pode Amém Graças a Deus Gente Eu como não tenho Esse poder todo Eu não vou fazer isso A não ser que alguém Quero me dar de presente Aí eu tenho um montão Para escolher Mas eu estou muito feliz Com o meu vestido E é isso meninas Eu Mais uma vez Só Eu não achei aqui O vestido Que eu vou usar Tá Espero Se eu achar Que eu ia usar Né Se eu achar Eu juro Que eu falo Para vocês Porque eu não achei Mas enfim Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse é mais um vídeo Para dizer O que eu estou fazendo Por que Que eu dei uma sumida Para que vocês possam Ter mais uma ciência De que Eu estou aqui E que Eu pretendo agora Me empenhar mais Com vocês Então vocês me desculpem Mesmo aí Porque Nossa É uma loucura Gente Eu não sabia Que era tão confuso Mas eu estou louca Para mostrar tudo Que eu estou fazendo Para vocês Entendeu Eu espero que eu consiga Fazer isso com vocês A partir de agora Eu mostrar para vocês Direitinho Entendeu Gente Infelizmente Eu não tenho Instagram Como estão perguntando Porque meu celular Não permite essas coisas Sabe Eu não tenho essa tecnologia Mas eu Sempre o que puder Eu vou botando No blog Vou botando No face O face do blog Fica aqui embaixo Dá uma acessada Você que tem Sugestão Pergunta Para falar Para falar Sobre casamento Você mesmo Que está querendo Casar Que está começando A organizar Querendo ver Direitinho Como que é Essa questão Do casamento Você acessa Lá o blog Dê uma olhadinha Eu vou adorar Eu vou adorar Também ouvir Você Essa questão De casamento É tão legal Compartilhar Está sendo Tão Diferente Está sendo Tão especial Eu não tenho Nem palavras Nem palavras Mesmo Para expressar O que está sendo Organizar um casamento É uma experiência Única Acho que só as noivas Podem dizer isso As noivas Que fazem O casamento Porque tem noiva Que deixa tudo Para ser monialista Eu não deixo tudo Para ser monialista Porque eu quero saber Exatamente tudo Que ela está fazendo Então Não tem muito Um beijinho Para minha ser monialista Eu vou deixar O site da minha ser monialista Aqui Porque ela é uma fofa Ela é Ai gente Ela é tudo Ela tem muita paciência Comigo Não sei como ela me aguenta Mas é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Em breve Eu vou voltar A fazer as maquiagens Para vocês Entendeu Agora eu estou fazendo Mais assim Porque eu estou voltando Eu quero muito Botar todos esses vídeos Aí no ar Para vocês E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Também desse lugar aqui Que eu resolvi gravar Vocês me digam Tá meninas Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Eu quero que vocês tenham gostado Abertura